Oi meninas, pra vocês que não me conhecem, eu sou a Paula, pra vocês que me conhecem, tudo bem. Eu resolvi criar esse canal porque tinha algumas meninas que estavam conversando, perguntando, fazendo dica e aí eu resolvi criar esse canal pra poder compartilhar com vocês um pouquinho das coisas que eu sei. E eu queria saber também o que vocês querem que eu passe pra vocês no vídeo, por favor expliquem, perguntem mesmo. Muita gente pergunta como que eu deixo meu cabelo dessa cor. A raiz tá até grande, né, mas eu não vou descolorir ele por um bom tempo. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser falando de como eu deixei ele assim bem clarinho. Agora ele tá até amarelado, tá vendo? Tá até amarelado. Mas eu vou fazer, o próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês vai ser explicando como que eu fiz e o que que eu uso. Fazer, é, o que que eu uso. Tá vendo? É, se inscrevam no canal, cliquem em gostei, curtam a página no Facebook, é Paula Machado. Quem tem meu Facebook pode jogar lá, sabe quem sou eu, sabe que é fácil de achar. E espero vocês na próxima e por favor, mandem suas dúvidas pra mim que eu vou fazer o possível pra responder vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho